No programa de hoje, vamos rever o último capítulo da série A História da Publicidade e Propaganda em Uberlândia, o registro em filme recuperado mais antigo da cidade, Uberlândia, Cidade Menina. Na semana em que se comemora o Dia da Indústria, vamos rever uma entrevista especial. Mais história, memória e cultura de nossa cidade. Não saia daí. Uberlândia de ontem e sempre está só começando. Música O avanço da tecnologia, a internet e os novos recursos de animação. Vamos rever agora o quarto capítulo da série A História da Publicidade e Propaganda em Uberlândia. Confira. Música Mesmo com as transformações do tempo, existem coisas que não mudam. Lugares que têm como objetivo mostrar parte da nossa história. Com toda a evolução da tecnologia, o que muda em seu entorno são as várias maneiras de curtir e compartilhar esses conhecimentos. Em meio a tantas formas de se comunicar, a publicidade e propaganda em Uberlândia dá os seus primeiros passos no mundo virtual. E essa história está só começando. Música O mercado de Uberlândia, ele tem, aconteceu dois fenômenos importantes em Uberlândia. Um fenômeno que é parecido com o que aconteceu no mundo inteiro, que é uma geração nova, empreendedora e capacitada, que está surgindo. E tem o fenômeno cidade de Uberlândia, que é uma cidade que está saindo de ser uma cidadezinha pequena, que já foi no passado, para uma cidade de quase 700 mil habitantes, com uma dinâmica diferente, com empresas. Da mesma maneira que todo mundo olha para o Brasil hoje, outras cidades perceberam o crescimento do interior do Brasil. Aqui em Uberlândia, os primeiros sites que começaram a fazer muito sucesso eram aqueles sites que traziam fotos das baladas, das festas. Então eu lembro que tinha Zé Belim, tinha vários sites, que naquela época câmara digital era uma coisa muito cara, e esses sites tiravam as fotos das pessoas e publicavam no site no dia seguinte. As empresas começaram a se interessar, porque onde tem gente, tem oportunidade de negócio. Um dos sites pioneiros foi o Jornal Correio e o Mega Minas, que eram sites de notícias. Então eram veículos que já tinham credibilidade, e aí foram para a internet e conseguiram levar uma boa fatia de audiência. E aí os anunciantes também visualizaram ali potencial para fazer publicidade nesses sites. Como não tinha essa preocupação com a linguagem da internet, estava começando, geralmente eles pegavam a mesma notícia da televisão, pegavam o texto e jogavam ali no site com algumas adequações. E do jornal impresso também, era a mesma notícia do jornal impresso, era que ia para a internet. Então assim, às vezes as fotos, elas iam de maneira muito pesada, demoravam para carregar. Existe a, acho que a empresa Webroom, que foram pioneiros nessa parte de internet, né? Uma turma que começou nova, assim, que foi focada, né? E que realmente destacou na época com o trabalho de... Na época, a principal demanda era basicamente a criação de sites e sistemas, né? Hoje o trabalho de internet é um trabalho bem mais amplo, né? Tem até subdivisões, pode-se dizer assim. Hoje a maior vantagem do cliente, primeiro que você tenha o seu público muito bem definido, o exemplo do Google. Hoje quando a pessoa entra no Google, digita, eu quero comprar uma TV. Então você vai divulgar para quem está buscando uma TV. Então você está buscando, você está divulgando direto para o seu cliente. Diferente de outras mídias, que você anuncia para atingir um... Para tentar atingir uma porcentagem. Não, hoje você nas mídias digitais, você tem como você especificar o seu público. Qualquer empresa que for fazer o seu site a partir de hoje, o que ela tem que prestar muita atenção é em desenvolver esse site numa tecnologia que a gente chama de responsiva, que é uma tecnologia que detecta o dispositivo da pessoa. Então se é um computador, se é um smartphone, se é um tablet. Ele vai adaptar o conteúdo de acordo com o tamanho da tela da pessoa. E hoje os grandes veículos, eles já conseguem traçar um perfil de acordo com a sua campanha. Então se você tem uma campanha para atingir um perfil X de pessoas, os veículos vão trabalhar e te mostrar naquele portal, naquela rede social, naquele canal de vídeos. O perfil de pessoas da sua campanha representa que o nosso público, por exemplo, 15%, 20%. Eu vou conseguir impactar tantas pessoas durante uma semana. Então esses números para o cliente, eles são muito importantes. O ponto alto é mostrar esses números e mostrar que o cliente vai, o prospect no caso, que são os internautas, eles vão conseguir compartilhar isso nas redes, que a empresa vai ter ali uma publicidade, que é uma mídia espontânea que as pessoas estarão compartilhando. Então isso também é um outro ponto interessante. E hoje em dia, como os empresários também entraram nessa onda, também tem os seus smartphones, eles vão acompanhando a repercussão. Então isso vai trazendo um pouco mais de envolvimento para a campanha, ele vai gostando e aí ele passa também a investir mais ou dar um pouco mais de atenção. O conceito de agência 360 são agências modernas que interagem entre tanto o meio off como o meio online. Então as agências 360 estão procurando os profissionais cada vez mais integrados nesses dois tipos de comunicação, não se limitar somente ao universo offline nem somente ao online. Então trabalhar cada vez mais integrado. Essa coisa sem parede, todo mundo junto, numa comunicação só. No meio corporativo, para que a estratégia funcione de uma forma adequada e assertiva, a gente tem que seguir uma série de passos, na verdade. Em primeiro lugar, a estratégia da empresa tem que estar muito definida e muito clara. Qual é o meu objetivo? Com quem eu quero falar? Qual é a linguagem para conversar com essas pessoas? A linguagem mais adequada é preciso conhecer o cliente, estabelecendo a partir daí um ponto de contato, que tenha uma continuidade. E aí, em cima disso, estruturar um briefing adequado. A partir daí é preciso ter bons parceiros, bons parceiros criativos. Você consegue medir o resultado. Ah, eu investi mil reais, quanto que foi o retorno desses mil reais? Ah, consegui mais X mil reais de retorno. Então isso é muito interessante para o cliente, porque o cliente anuncia ali e já 24 horas ou menos, você já consegue medir o retorno para o seu cliente, do seu produto ali. E aí você consegue tomar decisão rápida. Espera aí, eu vou investir mais, vou investir menos, vou tirar dessa mídia, vou colocar em outra. Então você consegue ter essa flexibilidade muito grande na internet. Existe uma dificuldade de mão de obra em vários segmentos. Nesse segmento, principalmente por ser um segmento novo, ao mesmo tempo que você precisa de pessoas novas, antenadas, digitalizadas, de gerações que já nasceram mexendo com internet, você tem poucos profissionais com formação, com capacitação. Você tem pessoas que, digamos, são usuários de internet, sabem utilizar, mas não necessariamente conseguem utilizar aquela ferramenta de maneira profissional para ser uma ferramenta interessante para as empresas. Então, é isso, a maioria desses profissionais estão tendo que ser formados. A maioria das empresas tem pegado pessoas que têm um talento e investem nessa pessoa. Mas para você pegar um profissional hoje de internet bacana, você tem que buscar num concorrente seu, trazer de um outro mercado. A faixa etária hoje de uma agência digital é de 19 a 20, 26 anos. A gente tem 30 mil profissionais só no mercado. A geração hoje dos alunos que estudam, que estão graduando, que estão recém-formados, eles são empreendedores. Eles têm uma característica mais empreendedora. Então, não vou falar que acabou, mas nem todos têm aquela intenção de fazer carreira como era antigamente. Isso tudo aconteceu nos últimos 10 anos, se a gente for analisar. E principalmente, eu acho que não foi só a internet, as redes sociais potencializaram essa mudança. Então, é uma perspectiva totalmente diferente da comunicação como era feita anteriormente. A gente está na mesma velocidade do mercado. Lembrando que, como nós estamos no interior, nós temos um perfil de empresários diferente de capitais. Geralmente, os empresários daqui querem pegar coisas que deram certo em outro mercado e aplicar aqui. Porque eles não querem correr tantos riscos. Logo, o nível de inovação não é tão grande. Porém, eu tenho percebido que as empresas, as agências de publicidade, elas têm conseguido acompanhar a velocidade do mercado. O grupo Buscapé, recentemente, adquiriu uma empresa de Berlândia. E tem agências de Berlândia e produtoras de internet que também têm desenvolvido trabalhos para o Buscapé. que é um grupo muito inovador, hoje um dos top 5 do Brasil. Então, mostra que o mercado está alinhado com as grandes capitais. E aí